E aí, tranquilo? Tudo bem? De boa? É o seguinte, vamos para mais uma peça aqui, dessa vez uma mão francesa diferente. Vou mostrar o projeto para vocês aqui agora e vamos que vamos, beleza? Essa mão francesa vai ter 30 centímetros, ela vai ser com 30 centímetros, 30. 30 centímetros. Obviamente que nós vamos colocar daqui para cá também 30 centímetros também, beleza? Essa mão francesa, ela vai ser o seguinte, eu vou fazer um aro aqui, vou fazer um aro. Aqui eu vou puxar um arabesquinho. Na verdade, ela vai ter um aro, mas é assim. Aqui eu vou puxar outro arabesquinho, tá vendo? E aqui dentro dela eu vou fazer assim, essa mão francesinha é barril. Quer ver? Vai ser isso aí, ó. Três só, na verdade, né? Vai ser isso aí. Pronto, essa mão francesa desse jeito. É o seguinte, eu comecei fazendo aqui um aro. Ó, para vocês que seguem aqui o canal, eu acho que eu não passei aqui ainda, não falei nada sobre a questão de fazer aro, sobre arabescos. Porque o nosso processo aqui é todo artesanal, não é? Não tem... Tudo artesanal. Todos os processos para entortar o ferro, para fazer isso, é tudo artesanal. É tudo na mão, no olhão. No que a gente tem, a gente vai criando e vai fazendo. E você também pode fazer isso aí tranquilo. É só você começar a estimular isso na sua vida, tá ligado? Olhar e... E com o que você tem, você vai fazendo. É uma boa opção. Porque tem gente que olha para as coisas e fala, ah, não consigo. Ou seja, a mente não está aberta para fazer... Para criar nada, para fazer nada. Mas é isso aí, vamos que vamos. E aí, aqui é o seguinte. Eu dei início ontem, na verdade. Ontem à noite, nesse vídeo. Nesse processo. Eu resolvi fazer o aro, porque para mim, esse aro aqui, desse tamanho. Dessa peça, que isso aqui é um disco de carro, tá vendo? Um disco. Um disco lá do carro. E eu uso, na verdade, para fazer esse tamanho de aro e esse tamanho de aro. Ou seja, uma peça só, eu uso dois. Eu consigo fazer duas bitolas aí. E aí, eu decidi... Esse tamanho de dentro aqui, central aqui. Daria certinho para me fazer no 30 centímetros ali. Seria esse aro grande aqui. Ia ficar bonito, ia ficar tranquilo, ia ficar legal. Porém, depois que eu fiz o aro, que eu sempre faço... Toda hora que eu faço aqui, ele não fica do mesmo tamanho, tá vendo? Porque eu entorto o ferro aqui, mas ele sai um pouquinho maior, tá vendo? Quando a gente solta, depois de entortar daqui, ele cresce um pouquinho. Ou seja, eu preciso de um aro do tamanho desse aqui, menor que esse. Só que esse aqui já fica muito pequeno. Esse aqui cresce um pouquinho também, mas ele não cresce tanto. Ele acaba vindo para um tamanho que não é preciso. Eu preciso de um intermediário. Entre esses... A ideia que eu tive aqui foi o seguinte. Eu achei essa lata e vi que essa lata bate certinho o tamanho, ó. Um pouquinho maior do que aquele e menor do que esse aqui. E agora, o que eu vou fazer com essa lata? Bom, vou dar a ideia de como vocês vão fazer um aro perfeito aí com uma lata dessa. Primeiro que a lata, você sabe que a parede da lata é molinha aqui, então... Não adianta entortar a ferro aqui nela que não vai dar certo. O que eu fiz? Um pouco de gesso que eu tinha aqui. Misturei com uma brita, uma pedra mesmo. Pedra? Brita, pedra de construção. Misturei e mexi o gesso e coloquei aqui dentro. Ou seja, virou um concreto de gesso. Tá ligado? Ou seja, agora a parede aqui tá dura. Tô fazendo aqui um processo atrás dessa lata aqui. Como aqui é tudo artesanal, não adianta eu esconder pra você e falar... Não, essa parte eu não vou mostrar. Porque é a parte legal da história essa, na verdade. Fiz aqui uma furação, porque eu preciso botar essa lata ali na morsa pra mim poder fazer o aro. Fiz aqui uma furação, onde eu vou pregar os... Vou parafusar aqui, né? Vou fazer o furo, vou parafusar, botar uma bucha. Porque lá o negócio ficou concretado lá dentro. Vou botar a bucha, vou fazer a furação, parafusar os quadros pra segurar. Vou fazer uma pecinha aqui, ó. Puxar aqui pra... A barra que eu vou girar vai travar aqui. E vou fazer aqui logo de cara, logo porque o gesso veio mais ou menos até aqui. Logo de cara eu vou conseguir fazer pelo menos uns 5 aros. Porque são 10 peças, então... De cara eu vou fazer pelo menos uns 5, 6 aros aqui. Vou girar o ferro aqui e vocês vão ver o procedimento aí. Já com mais ou menos pronto. Então vamos para a próxima etapa. Galera, é o seguinte. Vou mostrar pra vocês aqui como ficou o processo aqui da lata de tinta. Eu não estou detalhando os vídeos passo a passo, como se faz tudo. Até porque eu não estou com tempo pra isso. E conforme o canal for crescendo, a galera for interagindo aí. E deixando o like, compartilhando. Eu vejo que o canal está crescendo e eu admito que eu vou fazer mais detalhadamente. Mas eu não posso... Algumas coisas eu não posso deixar de passar, né? Porque como o negócio é artesanal, olha aí, ó. A lata funcionou e funcionou muito bem. Vou mostrar o processo que eu fiz aqui no fundo da lata e depois eu já vou mostrar o ar que eu já fiz aqui. Então, o processo feito no fundo da lata foi exatamente isso. Fiz uma cruz. Furei, fiz uma furação, botei bucha, viu? Não é só o parafuso. Botei uma bucha lá dentro e botei aqui o apoio pra poder fazer o giro aí, o aro. Está quente ainda que eu acabei de soldar. Mas deixa eu virar aqui pra vocês verem. Lembrando que essa parte aqui é a parte que vai travar ali em cima ali da amorça. Então, exatamente isso aí, ó. Está ali travadinha na amorça e bateu certinho, tá vendo? Peguei o ferro, fiz a volta ali, olha como é que fica. Redondinho, perfeito. Menor do que aquele primeiro que eu tinha feito. E exatamente do tamanho que eu precisava aí, tá vendo? Agora é só cortar aqui todo mundo e soldar. Vai me dar aqui três aros mais ou menos, né? Três ou quatro. Preciso de dez, então vamos fazer o resto. Galerinha, é o seguinte. Depois de muito trampo, tá ligado? Pra poder acertar essa parada aqui. Cheguei à conclusão aí, ó. Mas mesmo assim eu tenho que fazer um acabamentinho pra seguir a mesma sequência. Fazer um cortezinho pra seguir a mesma sequência. Pra aparecer uma peça só. E é isso aí. Tem 30 centímetros. O aro realmente deu bem certinho. Deu um trampo pra colocar esses arabescos aqui dentro. Mas tá saindo a peça. E vamos que vamos. Galerinha, 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 viu? Não parece não, mas pensa no trampo louco que tá dando isso aqui, velho. Já tem as dez, já fiz os dez aros aí. Já soldei todo mundo. Soldei só de um lado, igual vocês podem ver, ó. Ai, que filadão aí. Tá soldado só de um lado, tá vendo? Dez pecinhas. E muito trampo, velho. E o braço já tá até doendo aqui, porque tem que acertar tudo isso aí na mão. Então, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Pronto. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Daqui a pouco tá no jeito. Agora fazer essa base aqui, né? Pra colocar todo mundo aí. Depois fazer pino por arabesquinha e por arabesquinha esses aqui, ó. Caramba. Mãozinha francesa trabalhada, viu, galerinha? É isso aí. Vamos que vamos. Galera, 100% finalizado aí o trabalho. Coloquei uma mão francesinha aqui só pra vocês verem como ficou aí. Dessa vez, uma peça pintadinha de branco. Olha aí, ó. Acabamento legal. Top. Estão todas aqui pintadinhas. Todo mundo. São dez peças dessa aí. E vocês viram que realmente dá um trabalho, mas compensa. Depois de pronta, a peça fica muito bonita. E se você gostou desse vídeo, já deixa aquele like aí. Compartilha o vídeo aí pra galera conhecer esse trabalho aí, estilo colonial, que é muito legal. E é nóis. Tamo junto. Se inscreva nesse canal. E ative também as notificações aí pra você tá ficando por dentro aí de todos os vídeos aí. Lembrando que eu posto vídeo todos os dias, né? Valeu, galerinha. Tchau pra vocês. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti